Angela Bassett faz história ao primeiro Globo para a Marvel. Angela Bassett ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Secundária pela sua atuação como Rainha Ramonda em Pantera Negra, o Acanda para Sempre. Apesar do primeiro filme Pantera Negra ter sido distinguido com alguns Oscars, como Melhor Figurino e Melhor Banda Sonora, e, em 2019, o elenco do primeiro filme ter levado o prémio S.A.G. na categoria de Melhor Elenco. Esta foi a primeira vitória nas categorias principais de atuação numa cerimónia dos Globos de Ouro. Angela Bassett, de 64 anos, tornou-se assim a primeira atriz do universo cinematográfico da Marvel a receber um Globo de Ouro.